Meu! Tá muito frio, juro, mano, tá muito, muito, muito frio, bro Tô ficando até doente já aqui Hey, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui Mano, essa câmera tá com alguma coisa errada que ela não tá focando em mim, ó Eu sou o Joãozinho, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E, gente, é o seguinte Esses dias a Maria ficou doente na escola Vocês viram que eu fui buscar ela na escola Ela tava com enjoo e um pouco de dor de cabeça A gente levou ela no médico, não era nada Deu que no mesmo dia de noite ela dormiu e acordou bem no outro dia Foi pra escola normal, tudo normal, entendeu? Só que São Paulo é uma coisa muito doida Porque tá sol, aí faz frio Aí tá frio, faz sol Aí fica sol, frio, sol, frio, sol, frio As pessoas ficam doentes Eu mesmo tô falando aqui com vocês Tô com o nariz um pouco entupido E também tô com a garganta meio ruim também E deu que a Maria ficou doente A Maria tá um pouco com febre Ela tá com 37,5 de febre, quase 38 de febre A Maria tá assim, um pouco doente E ela tá muito com a garganta ruim A Maria tá toda doente Eu tô com muita dó dela Porque ela fica o tempo inteiro deitada assistindo Netflix Sá que a Maria fica deitada e assistindo Netflix Até quando ela não tá doente, né? Mas ela tá doente hoje, tadinha Aí minha mãe foi com a Maria na farmácia agora Pra comprar um remédio pra ela Só sei o que Só sei que elas foram na farmácia agora E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui Que é um vídeo ajudando minha irmã, entendeu? Que é um vídeo de 24 horas Vou passar o dia inteiro cuidando da minha irmãzinha doente Então tipo, praticamente vai ser um dizendo sim pra tudo Só que pra minha irmãzinha doente, entendeu? Eu vou cuidar dela, vou fazer tudo que ela quiser Se ela pedir pra mim no mercado, comprar doce, tudo Açaí, não, açaí não, porque ela tá doente, né? Se ela tá doente, se tomar açaí ela vai ficar mais doente ainda É verdade Mas então vai ser um 24 horas fazendo tudo pra minha irmã Agradando pra ela, fazendo tudo que ela quiser Tá que se ela me pedir um iPhone novo Eu não vou dar porque, né? Eu não tenho dinheiro pra dar um iPhone novo Mas se ela pedir um chocolate Eu vou no mercado e compro chocolate pra ela Porque eu sou um irmão bonzinho Outra coisa! Gente, não é por nada não Mas olha essa cadeira aqui da DX Racer, bro Que legal Mano, é sério Você deita assim, a cadeira parece uma cama Olha que coisa maravilhosa Maravilhosa, meu Deus E se você tem o sonho de ter uma cadeira gamer dessa Vai lá no Instagram deles Que é esse que tá aqui na tela Tá rolando um mega sorteio lá no Instagram deles, mano Então corre no Instagram deles e participa Que você pode ganhar uma cadeira dessa também, bro Então vai lá logo E já aproveita e me segue lá no Instagram Pra gente trocar uma ideia lá pelo Instagram Que é arrobojoanzinho, tá? Então não esquece de me seguir no Instagram também Arrobojoanzinho, tá passando aqui E vai no Instagram da DX Racer Aproveita tudo Já vai no Instagram Participa do sorteio pra ganhar a cadeira E já me segue, hein? Mano, é sério Olha essa cadeira aqui Isso tá aqui, né? Você põe pra deitar Olha isso aqui, ó Olha isso aqui Olha aqui É a melhor cadeira Olha isso aqui Gente, olha como que tá o tempo aqui em São Paulo, meu Agora nem é de noite E ainda falta um bom tempo pra ficar de noite, entendeu? E olha como o tempo tá Tipo, parece que tá mó escuro Parece que tá ficando de noite E ainda é de dia E tipo, olha o chão Tá mó chuva E aí o que deixa as pessoas doentes é Ontem tava muito sol Ontem tava calor Aí hoje faz esse tempo frio Eu tô de bermuda aqui assim Meu Deus do céu Tá congelando tudo Tô louco pra entrar no carro Só pra ligar o ar-condicionado Eu não fiz that for haters nesse vídeo, né? Então, ó Um, dois, três That for haters, bro Meu, a Maria nem falou nada pra mim Só que eu já decidi vir no mercado E fazer uma surpresa pra ela Comprando chocolate Comprando algumas coisas pra ela E vocês vão escolher comigo essas coisas, entendeu? O que eu acho que a Maria gostaria de receber agora? Eu acho que finis, né? Porque quem não gosta de receber finis? Se a pessoa tá doente Se a pessoa não tá doente A pessoa gosta de finis Então aqui temos umas finis Eu não sei qual que eu vou escolher pra Maria, mano Eu gosto de finis mais azeda Mas eu acho que a Maria gosta de finis mais docinha Então eu vou pegar essa finis de bananinha pra Maria Porque essa aqui eu acho que é a mais doce que tem, bro Então eu vou levar essa finis de bananinha pra Mariense Agora na parte de chocolate, bro Aí fica indeciso, bro Porque tem muito chocolate Eu não sei qual que a Maria vai preferir Ó, eu vou eliminando chocolate por chocolate Eu não vou levar chocolate de barra Porque eu não quero Vou levar outro tipo de chocolate Eu acho que eu vou levar pra Maria um Twix Porque, mano, todo mundo gosta de Twix Então eu vou levar um Twix E também vou levar esse bis de Oreo aqui pra senhora Mariense Meu, eu não sei mais o que eu posso levar Porque, tipo, bolacha Eu não sei mais o que eu posso levar Porque, tipo, tem bolacha aqui Beleza, mas tem bolacha em casa também Tem leite em casa Tem todinho em casa Tem coca Tem tudo em casa Então eu não sei o que mais que eu posso comprar pra Maria, bro Eu vou ver se eu acho aquela sopinha, sabe? Porque ela tá doente Ela não tá conseguindo comer muito bem Comida dura Tipo arroz, feijão, carne Então eu vou ver se eu acho alguma sopinha pra ela Sabe aquelas sopinhas de frango? É muito gostosinho Vou ver se eu acho aqui pra comprar pra ela Queria falar nadar não Mas já tem uns dois seguranças me seguindo aqui dentro do mercado, né? Eu tô só fugindo deles aqui, ó Ó, tem um aqui e eu venho pra cá, ó Aí tem outro ali Eita, meu Deus do céu Ferrou, segurança Ferrou, bro, ferrou Acabei de chegar no mercado E olha com quem que eu me deparo aqui na sala E vocês vão ver a voz dessa senhorita agora Oi, gente Parece que você... Sabe aquele gás hélio que a gente fez no vídeo? Não A voz da Maria tá muito diferente Fala paralelê, Pipe Paralelê, Pipe Tá quase, tá quase, Maria A Maria ia tomar esse remédio Mas você ia tomar o remédio sem água? Não Não Esse remédio aqui ia dar bosta É ruim pra caramba É ruim esse remédio aí? Não Vou pegar água lá pra... Vamos subir, vai, Maria Sai daqui, tá friagem, meu Deus do céu Fala o que você fez ontem O que você tomou ontem? Açaí Mano, ela tá doente Tá frio Ela vai tomar açaí Pra quê? Pra ficar mais... Agora minha boca tinha que tá... Eu tô gripado com tosse Toda doente Ah, e esse vídeo aqui é um vídeo bom pra você Só o pessoal sabe Eu ainda não falei nada Vou fechar a janela pra você não tomar mais friagem Daqui a pouco eu te falo Faz um dab for haters assim Fala, tem que falar, vai Fechar a janela aqui, né Porque, meu Deus do céu Daqui a pouquinho vai ficar doente Sou eu Vai, Maria Vamos ver se esse remédio é gostoso Olha Deixa ele pegar um pouco na boca Deixa ele um pouco na boca Ah, assim não dá nem pra sentir o gostinho dele É gostoso? A minha mãe tá brava com a Maria Porque a Maria tá andando na garoa Correndo Tomou açaíão Até a minha mãe tá brava com ela Olha lá Eu tô rindo Porque a Maria tá... Eu não tô... Maria, mãe, mãe Mas, ó, vou te falar uma coisa Pelo menos tá toda ferrada Aí eu vou te falar uma notícia boa Como a senhorita está doente Eu vou fazer um vídeo o quê? Meio que dizendo sim pra tudo pra você Entendeu? Tipo, agradando minha irmã Então tudo que você pedir Eu tenho que fazer Eu queria gravar hoje Porque minha voz vai ser estranha Eu queria te falar Que eu comprei um bis Só que Vamos dizer que eu comi dois Entendeu? Eu também comi a Fini Mas tem Fini de bananinha A Fini de bananinha tá inteira Ó, agora você pode comer remédio com Fini Com outra Fini que eu comi um pouco Com bis Que eu só comi dois Ah, eu também comprei um Twix Só que o Twix tá no carro Você deixou quatro Quatro o quê? É Eu comi um bastante mesmo Mas, ó, bananinha cheia E o Twix tá no carro Entendeu? Entendi Mas, ó, o que você quer? Você quer mais alguma coisa? Açaí não pode, Maria Açaí você não pode Você tomou um açaí Eu tenho que estar sendo toda doente hoje Entendeu? Então, quando você quiser alguma coisa Eu estou ao seu serviço Eu quero que você vai deitar e me deixe em paz Então, tchau Ó, eu tô ao seu serviço O que você pede, eu tô indo embora, ó Mas, Jacão, você tá com dor de cabeça? Não Então, eu posso balançar a sua cabeça Gente, a Maria acabou de me mandar um áudio Vocês querem apostar quanto que é um áudio pedindo alguma coisa Ó, se liga João, eu tô à vontade de comer o lanche Eu falei, mano Eu não tinha escutado ainda Primeira coisa, João, ó João, eu tô à vontade de comer o lanche Mano, a voz dela tá muito engraçada, tadinha Mas é porque a Maria é teimosa A gente fala Maria, você tá doente Tem que ficar em casa Tomar banho quente e deitar Aí ela foi Anda na friagem Sai correndo da sala pra cozinha Anda descalça E acaba ficando mais doente Então, minha mãe ficou brava Minha mãe brigou com ela Falou Maria, para, bro Então, tipo A gente vai fazer uma coisa mais tranquila hoje Então, a gente vai no BK agora Só que a gente nem vai sair do carro Porque é muito frio dentro do BK Então, a gente simplesmente vai pelo drive-thru mesmo E como eu tenho que ficar 24 horas fazendo tudo que ela quer 24 horas cuidando da minha irmã Vamos lá no BK com ela, né, bro Maria Anderson, você vai conseguir comer lanche Que essa garganta ruim Eu acho que vou Porque a de manhã tá doendo mais Ela tá doendo menos Tá doendo, tá de boa Dá pra comer, você acha? A gente faz uma sopa de frango De frango? Sim Meu, eu fui no mercado E eu fiquei procurando sopa de tudo que é jeito E eu não achei E aí, se não tiver sopa aqui em casa A gente volta no mercado pra comprar Então, a gente Mas tá parecendo a da minha amiga Maria Clara de live Mas hoje de manhã tava pior Você tava com a dor de garganta pior Mas agora você acha que consegue comer? Consigo Então, vamos lá no Burger King Se Maria Anderson Que até eu já tô ficando com fome Só que é pouco pra mim Não, Maria sente fome toda hora Ela tá doente, sente fome Ela tá sem doença, ela sente fome Quase caiu da escada agora Olha que doido A gente tá aqui no drive-thru E eu queria falar que a minha garganta já tá ficando ruim também Maria, será que é você que tá me passando doença? Ou é esse tempo que tá... Mas eu tô com febre Porque eu não posso ter febre Porque se eu tenho febre, me dá condução Dá o quê? Condução O que que é condução? É convulsão, Maria Não é condução É condução Convulsão Convulsão Isso aí, vocês entendem Condução é coisa de ônibus Ah, vou pegar uma condução É, eu sempre falei Deixa eu ver Não, tá com febre não Deixa eu ver Você não tá nem com dor, filho Ô, loucão O cara tá dando ré aqui, Maria Vai bater no meu carro, meu Deus Você não tá doido? Duas horas depois A gente pediu lanche A gente veio pagar o lanche O que aconteceu? Eu vou deixar você falar Ô, mano O João esqueceu a carteira Eu esqueci a carteira A gente parou aqui Aí tem que pagar Aí a mulher falou o valor Tá, eu fui pegar a carteira Cadê a carteira? Tá em casa E agora a gente tem que voltar pra casa Pra depois voltar aqui Ele merecia pagar Meu Deus, eu nunca fiz isso na minha vida Meu mentiroso Que já fez sim Esqueci a carteira? Aham É, então já fiz isso sim Mas meu Deus Mano, eu tinha certeza Que minha carteira tava aqui Juro Basicamente foi roubo Porque foi roubo Olha o mula lá Na frente de cara lá É, o carro da frente tá parado Porque tá esperando o lanche Então eu tô parado aqui Eu tenho que ir em casa Nossa senhora Tô todo ferrado Meu Deus do céu Mas aí na hora que a gente voltar A gente não vem pelo drive-thru Pra não pegar fila A gente entra direto Paga lá dentro E já pega o lanche Entendeu? Porque senão a gente vai ter que pegar Toda essa fila do drive-thru Eu desço, Maria Eu tenho que fazer tudo Esse não é nem o problema, né? O problema é que você tá doente Se você sair Você vai ficar mais resfriada Que você já tá já Ele inventou muito Meu, a gente vem aqui E meu pai pediu um sorvete Entendeu? Pra me levar pra ele A Maria tá olhando o sorvete Ela quer comer o sorvete Porque ela gosta de coisa gelada Mas Maria nem ouse tocar Tá comendo amendoim só, né? O amendoim pode comer Mas Maria nem ouse tocar nesse sorvete Porque você tá muito doente, Maria A gente vai comer aqui Eu pedi um lanche de frango Olha esse lanche aqui, Maria Você já viu esse lanche antes? Eu já comi É bom? É Que um ovo de pão francês Não parece hambúrguer, sabe? Vê se você quiser comer A garganta dói Dói um pouco, né? Sabe o que é doido? Eu vou comer E vou dormir um pouco Tá doendo a garganta? Dá pra respirar Ou você come ou você respira Mas o seu lanche Tá muito mais bonito que o meu, hein? Vou morrer Não dá pra comer A Maria tá passando muito mal, gente Eu vou comer Vou ajeitar Vai dormir a tarde toda até a noite E quando eu quiser a sopa Deixa eu mandar mensagem Tá bom Dorme Na hora que você acordar Você toma um banho Faz alguma coisa Aí quando você quiser a sopa Você me liga Manda mensagem que eu vou jogar Fortnite Tá bom? Então tchau, Marienta Eu vou comer meu lanche aqui Mano, a Maria, olha isso Tá doente Tá tudo acabado E comendo hambúrguer A menina não para de comer Meu Deus Olha, ó Só conta Comida foi feita pra comer Eu fui pra academia Fiquei jogando Fortnite Já jantei Já fiz tudo Tava indo tomar banho pra dormir E a Maria tá dormindo até agora Achando que ela ia acordar E ela não acordou A sopa que eu ia fazer pra Maria Eu vou fazer pra mim Porque eu fiquei com vontade De comer sopa E literalmente a Maria tá dormindo E ela vai dormir até amanhã Tipo, ela foi dormir Sei lá, 8 horas da noite 7 horas da noite Vai dormir até amanhã Ela tá muito podre Muito cansada Meu, olha como ela tá largada Com a mesma roupa Meu Deus do céu Tadinho, tá acabado Então é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É nós, tamo junto Da Par Haters, bro Tem vídeo novo no canal Todo dia às 6 e meia, tá? Valeu